Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1, iniciando mais uma transmissão ao vivo, uma data especial nesse 6 de maio de 2021, afinal faltam aí cerca de dois meses para o canal completar dois anos e hoje poderemos chegar aí a 9 mil inscritos. Estava conversando até agora a pouco aqui com o César Lenhoff, César Dudicão, boa noite! Muito boa noite, Zaca, muito bem aí, muito boa noite a galera que está acompanhando, vamos para mais uma final, Zaca? Vamos para mais uma final, os dois trabalhadores tiramos agora para nos divertir aqui fora da pista. A gente tem as imagens geradas pelo César no índice de campo, já faz várias transmissões aí no Aveja há um tempo e vai trazer tudo o que você precisa ver dessa final do crime de iniciante da Xbox no GP dos Estados Unidos. Ainda tem no canal três corridas no próximo sábado pela plataforma da Steam. Ainda tem vaga também no clube, para você que quiser participar é só chamar a gente no WhatsApp, é assinatura 1999 ali via Pix para você concorrer aí a prêmios em dinheiro. A próxima temporada, essa temporada a gente chegou a 920 reais, vamos chegar ainda, porque tem aí da Steam, 920 reais em dinheiro premiando os pilotos, mais os gastinhos ali com infraestrutura aqui no canal, mas na próxima temporada vamos passar de mil reais em premiação e balanceando mais os grids conforme o clube vai crescendo aqui no canal. Essa marca de 9 mil não veio à toa, o canal que iniciou com base ali de vídeos tutoriais, do Fórmula 1 2019, era uma carência que eu via de pilotagem para, assim, eu entendo que o jogo do Fórmula 1 é um jogo muito popular por conta das transmissões ao vivo, das licenças, e é na Fórmula 1 real, em fato, muitos jogadores até leigos no jogo têm dificuldade para andar com esses carros aí a 300 por hora, cortar a curva, tirar as assistências, e eu senti uma carência muito grande, um canal ou outro ali que eu me inspirei, seja o canal da Art Games, seja o canal do Junior Melo, canal do Tancreda Araújo, então, vale fazer referência a esses canais que eu me esperei, assim como também os canais do Term Limits, talvez aí do Contrax também, canais gringos, que eu passei a perceber como os vídeos influenciavam no comportamento dos espectadores aqui do YouTube, e aí criei canal de dicas aqui, não havia nenhuma intenção ainda de fazer campeonato, não havia intenção nenhuma de fazer gameplay de modo carreira, e nem muito menos fazer qualquer tipo de live aqui no canal. Começamos fazendo live de inscritos ali, quando batemos mil, quando batemos dois mil, depois teve a F1 Brasil Online com três mil, e olha só, a F1 Brasil Online foi em dezembro, em dezembro a gente tinha três mil inscritos, de dezembro para cá, em menos de seis meses, já chegando a seis mil inscritos. Hoje a gente tem essas ferinhas andando aí, andaram ontem também, muitos deles, como suplentes, ou convidados, competidores, e hoje nós temos aí a aniversaria de Ronaldo com a Red Bull, fazendo o melhor tempo que tem agora, com o 32-367. O César já comentou em off que vai estrear na plataforma da Steam nessa temporada T5, já foi adicionado ao grupo, e ele provavelmente vai estrear aí no GP da Espanha, e o César que deixa para tirar o final de semana para curtir a família e curtir também um pouquinho de Fórmula 1, afinal, trabalhar e narrar cansa bastante. A gente um dia vai ficar rico, né, César? Tá difícil desse dia chegar, viu, Zé? Tá difícil, viu? Será que vai ficar velho antes de ficar rico? Mas, dentre muitas palavras baboseiras que eu posso ter falado até agora, a gente tem aí a transmissão final do grid iniciante, afinal, são quatro etapas que eles passaram por aqui no clube, começando por Itália, depois fomos para a China, depois para a Abu Dhabi, e agora nos Estados Unidos. A Abu Dhabi, né, corrigindo aí, a Abu Dhabi. Então, vamos dar uma boa noite às reverências aqui aos pilotos da plataforma da Xbox, muitos deles aí, como o Tony, o Fabio Lima estava falando hoje que está com problema de internet, ele conecta no jogo e a esposa desliga o modem. É um problema complicado para o piloto jogar online. Isso aí, a cada um minuto, um homem é impedido de jogar online, isso tem que parar, isso tem que acabar. E eu vou, no dia, levantar essa bandeira. Vivo mandando e-mail para o Hamilton lá levantar essa bandeira, já que ele é um ativista, porque o nosso 01 do clube aqui, que é o Fabio Lima, que foi o primeiro membro do canal, foi do Xbox, ele está tentando aí já querer participar das brincadeiras com a gente, comentou hoje, e vai chegando gente nova aqui, e a gente vai se divertindo também com essa ideia de não poder jogar ou poder jogar. Mas também, não cuidar das responsabilidades. Antes de chegar aqui, eu tive que cuidar das minhas responsabilidades. César também. Esses meninos aí, talvez, muitos deles jovens, têm que estudar. Então, assim, o automobilismo é um meio para o qual a gente se diverte, que marca um pouco da nostalgia, de gostar do Ayrton Senna, de ir para a pista, de ter essa adrenalina, de estar ali em uma altíssima velocidade, comodando esses carros diabrados aqui da Fórmula 1. Mas tem as responsabilidades. Então, vamos seguindo ali, curso a curso, as responsabilidades, para chegar à noite, ter uma noite gostosa hoje aqui. Hoje um pouquinho menos frio. Um solzinho legal aí no circuito de Austin, no Texas. Não vai chover, é o grid iniciante. E, claro, vamos aí saudar. Diógenes Riba chegando na transmissão. O João Gabriel. O Naldo Vaz. O Tony Coimbra. O Brunão. E muita gente aí chegando nessa transmissão hoje, que provavelmente a gente vai bater 9 mil. Dá para bater, viu? Olha, se eu contar aqui que faltam 12 para bater 9 mil, a gente pode aí já pedir para você compartilhar, deixar o like, que aos pouquinhos ali a gente vai escalando. Normalmente a média da gente por live aqui é de 12 a 20 mil inscritos aí, mais ou menos. 20 mil não, desculpa. 12 a 20 inscritos. Eu também já estou exagerando. Então, imagina. Isso aí é só na época que eu não podia espalhar fake news no WhatsApp. Agora não dá mais. A gente tem aqui muita gente chegando nessa transmissão. Muita gente que chega aqui é amigo do próprio César, que eu tenho conhecido aqui no canal. É um prazer contar com vocês. Espero que aproveitem a quantidade de conteúdos. Afinal, o canal tem cerca de dois anos aí. A gente tem, dos vídeos públicos do canal, a gente tem quase 500 vídeos aqui no canal. Então, tem muita coisa legal para você perceber. A Karina Brito está torcendo muito para alguém. A gente já vai contar para vocês porquê. O Matheus Henrique está aqui também chegando. É membro aqui do clube. Tem o Júlio Brito também chegando. Torcendo para o Adolf Fera. E é esse cara que a Karina está torcendo. Afinal, ele é o líder do campeonato aqui. Boa noite. Deu certo aí, Isaac? Tudo certo? Deu tudo certo aqui, Tiagão. A gente tem aí a Gislaine Cevada também chegando para torcer para o Dead. O Dead está no grid hoje. Está lá em 7º lugar. Temos aí a Liga CDD sempre aparecendo aqui. Eu sempre falo para todo mundo que quer um canal do YouTube para crescer. A primeira coisa é você ser educado com os outros canais. A segunda coisa é você não precisa ser amigo e irmão. Mas respeitar o trabalho. A terceira coisa, vai lá e comenta no canal grande. Vai lá, elogia o cara, mano. Vai lá. Afabim, você é top. Ô, BKS Edu. Você jogou, Tando Moura. Você e da sua barba. O teu nome está lá, registrado no canal do cara, no comentário. Então é o que eu falo para as ligas. Vem aqui no Dicas ali. Pode comentar. Diga. Eu vou dar uma saudação com o pessoal aí da Cavera do Dragão. Fica à vontade para interagir. São todos irmãos aí no AV. E você cresce com o sucesso dos outros, sim. Mas sem pisar na cabeça dos outros. O Ito chegando. Zaca, cheguei. No futuro, esse vai ser o meu grid. Ele já falou que vai comprar o Xbox. Ele está jogando jogos de corrida no smartphone. E vai adquirir aí o Xbox para estrear aqui no grid. O César não vai correr para o Xbox. Por quê, César? Agora estou curioso. Pergunta quente. Bom, se você abrir um grid final de semana no Xbox, eu corro no Xbox também. Não tem problema. É verdade. Me lasquei agora. Me lasquei. É verdade. O Tiago tinha dito mensagem durante o semana. Tem que abrir um grid final de semana para o César. É, no final de semana nós estamos com três transmissões na Steam. Vamos para três transmissões do PS4. Dia 15 eu vou narrar um evento aí de um amigo que pilota em Monza. Duas corridas. Então, durante a tarde eu vou fazer duas transmissões. Aí depois mais as três da Steam. Serão cinco narrações de um dia. Eu não sei nem o que vai dar aí. Não sei nem o que vai dar. Haja pastilha. Mas depois disso provavelmente vai ter uma outra liga também para narrar. Mas eu normalmente não narro em outras ligas assim com tanta frequência. Não vi isso em carreira de narrador por causa da agenda, gente. É muito difícil. A formação de lobby do Steam vai levar quatro dias. Formação do PS4, sete dias do Xbox também. A gente está aí convidando você para chegar no Xbox para a gente fechar dois grids. Então, chegue logo aí para vir participar aí no grid iniciantes. E o grid júnior, provavelmente, pelo que anda o zunzunzun nos bastidores aí, faltando um minuto, oito minutos para acabar essa qualificação, provavelmente a gente vai ter os dois grids do Xbox na quinta-feira mesmo. Facilita. Os pilotos têm o conduí. Por enquanto, a gente vê aí o Thiago Batista, que não conseguiu correr ontem, vem aqui na primeira posição. Hoje ele vem com o carro da Haas, porque ele tem problemas durante o campeonato. O desempenho aqui é igual. E aí desce de carro. O carro baseado na última tabela. Aí a gente tem ali o João Gabriel, que vem com o carro da Mercedes. Provavelmente o João Gabriel está substituindo o vice-líder do campeonato. Infelizmente, não apareceu o João Gabriel. Pegou a Mercedes, que ele é um dos principais suplentes, ele vai lá e entra e escolhe o melhor carro disponível. E é isso mesmo. O Zé Cláudio, perdão. O Zé Cláudio, se eu errei aí a pronúncia. Não estou vendo o Zé Cláudio hoje aqui. Ele ligaria pelo campeonato aí. Ele está tendo as três pontos do Eduardo Brito. Então, a gente tem um suplente na Mercedes. Sabe aquela história do Bottas, do Remington, vem com o Vids? E aí o Thiago de Cruz entrou. Aí você fez aquela posição toda. Eu acho que hoje aquilo vai acontecer. A gente vai ter o João Gabriel, que é do Grit, que foi vice-campeão na corrida de ontem à noite. Vai fazer frente aí com o Eduardo Brito. Vão andar muito próximos suplentes. O Adolfera, que ontem também correu, mas acabou caindo. Mas o campeonato está em aberto. Afinal, os Red Bulls estão ali. Mas o Ronaldo Santos, que estava até agora um pouco na pimenta, na primeira posição, está só seis pontos do Adolfera. O Adolfera tem que ficar seis posições à frente dele aí. Não pode ficar mais do que seis posições atrás do Adolfera. Ronaldo, da Red Bull. Então, tem duela. Alex Pazelli com um 8x7. Alex Pazelli, que até ontem também era o quarto aqui no grid amador. Aí tem o Igor Linares com a McLaren, com 178. Tem o Tony Coimbra, que vem se recuperando, porque ele acabou tendo muitos problemas em Monza, na largada, com 176 pontos. Nós vamos ter aí o João Figueiredo, com 170 empatado com o Dett, que é o Naldemar, na Racing Point. Temos os carros da Renault, que é o Thiago Souza, que é o moderador aqui. Luiz Nodari, que era um dos caras aqui para disputar o título, mas essa temporada foi de aprendizado para ele. João Batista com 122. João Batista, que se não me engano, é o Smoke. 103 aqui tem o Naldo Vaz, também com o carro da Ferrari, 109 Junior Oliva, 96 o Ailton, são dois pilotos da Alfa Tauri. Interessante, né? A Alfa Tauri investe em jovens e pilotos. A gente sabe disso, com a equipe lá da Red Bull, eles investem em jovens. A gente tem o Tsunoda e o Gaslin na dupla lá. Mas aqui a gente tem os pilotos mais velhos do grid, compondo a Alfa Tauri. É, o Junior Oliva e o Ailton Pinto. Temos o Lucas Delgado nesse grid também, seguido com o Caio Miguel, que estreou semana passada, Thiago Rocha e o Thiago Machista, como eu disse, plaga com a Arras. Ontem tivemos a Mari, campeã aqui no grid. Enquanto isso, está movimentando o Qualy. Vou aproveitar para, enquanto eu vejo aqui as mensagens no chat, perguntar para o Tchutchucão. Tem favorita aí? Se acha que está na mão do Adofera ou o Ronaldo tem chance para sair de vir? Olha, o Adofera ainda não registrou volta. Como a gente viu a Mari ontem, né? Mari ontem, largando lá do fundão, fez uma baita corrida. Chegou para cima do Lodi no final da prova. Tivemos ali uma disputa sensacional, olha. Mas já vem chegando o Adofera, hein? Vamos esperar um pouquinho, Zaca. Pronto, agora eu aposto. O Adofera é meu favorito, viu, Zaca? Mas não teve graça, hein? Aí vocês vão fazer um grid agora para poder opinar. Não deu, isso aí vem tudo bem. Não, não, brincadeira, brincadeira. Olha, eu acho que o Lodi vem em uma boa qualidade. Vem pilotando bem. Ontem fez uma final, ontem de quarta-feira, uma final sensacional. O finalzinho da prova ali. Um pega muito bonito entre os dois. A minha aposta fica com o Lodi, viu? Verdade. Só se falava dessa disputa dele com a Mari. Até quando a gente começou o clube ali, o primeiro evento. Quando o Adofera errou lá, ele estava passando, retalatizando. E aí ele estava com 20 segundos. Aí esse cara vai na rada assada, vai correr de braçada aqui. Todo mundo pensou, esse menino vai correr mais nada que uma temporada começando. Para ele ver que não foi fácil. Não foi fácil. Já vi esse piloto aí. É um piloto jovem de 13 anos. E o pai dele que escreveu ele, aliás, você que é menor de idade, sempre faço essa referência. Quando quiser participar do clube, é interessante conversar com mamãe e papai sim, tá? Pegar cartão de mamãe e fazer a inscrição de membro aí, que eu não quero ter esse problema não. Eu não sou Felipe Neto. Eu não vou pintar meu cabelinho. Então, vocês tomem cuidado aí, não fazer aí, usar cartão da mamãe para se inscrever no clube. É interessante para você pedir. Fazer como foi o Eduardo Brito, que está com a irmã dele acompanhando aqui. Ele que anda com o volante novo da Logitech. É de Arara, São Paulo. Lidera o campeonato, mas viu os adversários chegarem próximos. E acho que foi o maior trunfo para muitos pilotos do Xbox renovarem a participação no clube. Mais quatro temporadas. Foi estar próximo, estar próximo de um piloto que vence e que está rápido. Isso é muito importante. Eu posso dizer para vocês, com aquela notícia, eu não sei se é verdade que para 2022 o Grosjean vai para a Mercedes. Você fala, é fake news, não é possível. É ou você sabe? Ou você está sabendo, Zé? Não, eu estou sabendo. Na verdade, o que aconteceu ali com o Grosjean, é que quando ele sofreu um acidente pela Haas, lá no Bahrein, aquela foi a última vez que ele acabou pilotando um carro de Fórmula 1. O Toto Wolff ficou sensibilizado e fez o seguinte com ele, né? Ele disponibilizou um dia completo, um dia inteiro de testes no carro de 2019, se não me engano, da Mercedes. Para quê? Para que não seja aquela última imagem que o Grosjean vai ter da Fórmula 1. Aquele acidente terrível que ele sofreu. Então, ele só vai fazer um dia completo de testes pela Mercedes, só para, tipo, fechar a carreira na Fórmula 1 dele ali, entendeu? Então, é isso que vai acontecer ali com o Grosjean. Essa notícia que ele vai para a Mercedes, não, isso aí não acontece. É, e foi interessante você completar isso aí. Eu acho que eu acredito que essa homenagem deve até surgir para o Kubica também, porque o Kubica ainda traz até patrocinador para a Fórmula 1, ali da Ordem, ele trouxe. Então, eu acredito que o carro dá um favor meu, e eu acredito que vou fazer essa homenagem aí também, até porque, normalmente, quando o piloto se dá mal, o automobilismo, a grande chance é a gente pegar o trauma ali, uma coisa muito séria, e o carro realmente não volta. César? Sim, é, mas a diferença do Kubica é que ele ainda pilotou na Fórmula 1. O Grosjean, ele sofreu o acidente, e depois disso ele não pilotou mais. Aí ele já encerrou o contrato com a Haas, e ficou por ali. E o Toto Wolff, eu achei muito bacana da parte dele, ele disponibilizar esse carro da Mercedes, e dá para o Grosjean esse presente, então, aí, para poder encerrar, para ele poder ter uma boa lembrança, pelo menos da última vez que ele pilotou um carro de Fórmula 1. Posso responder uma pergunta aqui do chat, Zaca, rapidinho? Se pedir permissão para mim de novo, nunca mais você me responde pergunta nenhuma do chat. Tarcísio Mendes vem perguntando, Zaca, como foi? Como se faz quando o qual é na chuva e a corrida é no seco? Tem como mudar o setup nesse meio tempo? Olha, se for campeonato de liga, tem que ver o regulamento da liga. Tem liga que permite o setup aberto. Então, entra o qual e a corrida, você vai lá, o carro vai estar na pista ali, você abre o menu e você pode mudar teu setup. Se por acaso o setup for bloqueado, aí você vai ter que fazer o seu qual na chuva com o setup para a pista seca. Daí não tem jeito, viu? Tem muita gente que questiona isso daí. A gente teve durante a semana, corrida na chuva nos Estados Unidos, e aí o desempenho dos pilotos depois que a pista secou não foi o primor, afinal a pista ainda estava um pouco úmida, e os caras, obviamente, quando começa a corrida na chuva, você tem que calcular o quanto tempo vai ficar chovendo. Se você for um brabo, aí você já vai de setup seco mesmo. Mas, normalmente, não é bem isso que acontece. O mais legal da chuva no Fórmula 1 é essa possibilidade do piloto ter essa diferença de peso e gripe. Claro que não é um simulador assim, fino para isso, não tem praticamente o deslizamento durante o traçado ou o borrachado, e isso ocorre, né, com sabão, borracha e água. Mas o jogo em si, ele simula bem, acho que talvez, aí proporcionalmente o desgaste de pneu, que é uma guerra na Fórmula 1, afinal a Pirelli, ela predomina aqui como a fornecedora de propostas, e eles tentam fazer de tudo para que não ocorra mais os problemas com o conselho de Anápolis com a Michelin e a Bridgestone, na época que a Ferrari dominava a Fórmula 1, e foi um fiasco, aquela cidade que foi uma das coisas que mais pedou ali a Fórmula 1, a questão financeira ali, e a Fórmula 1 começou a pensar em muitas regras aí que tornasse a coisa não só competitiva, mas atrativa, porque duas coisas que macharam muito a imagem da Fórmula 1 foi a passagem que o Schumacher deu na alça para o Barrichello, e também esse problema dos compostos com quatro carros, com quatro carros que traem de Anápolis. E falando sobre essa parte de setup, aqui no jogo simula muito bem essa parte do composto, a estratégia hoje provavelmente é que os pilotos fazendo em pneu macio nesse fim de quali, Tony Cruzeiro melhorou o tempo dele, a gente compõe duas voltas aí dele praticamente, com o carro da Ferrari, e vai largar aí na segunda fila, ele que é um piloto que está tentando se adaptar no volante, mas está muito empolgado com competição online. Olha o Caio aí, Miguel com a Ferrari, o Caio vencerou semana passada, então vai vindo forte aqui no clube, companheiro de equipe dele que é o João Batista, o Souto está em décimo sexto, fim de quali aqui nessa final, todo mundo vai se acertando, a gente pega um pouquinho leve, o Sérgio já canta a bola, o que vindo já estivesse enchendo a cartela no quali, bota emoção a toda a prova, no quali eu tento conversar com os inscritos aqui, os pilotos que vão que aquecendo lá, porque senão durante a corrida falta voz. Zaca, manda um abraço para minha filha Júlia, e para minha mãe Cida, aniversário antes dessa semana, um grande abraço, e paga o bolo hoje para o Tiagão aí, Tiagão vai fazer grande corrida hoje, e Tiagão também prepara o presente das mães, viu, qual se o bolso aí Tiagão, Stalker está ali, acelerar a turma, vamos lá, Tarcísio agradeceu, com muita educação agradeceu aí, a explicação do César, Divino também, na sessão, passando os pilotos rapidamente, Adolfera com a pole position, com grande chance de título, tem aí o piloto suplente, hoje o Lode ali na segunda posição, seguindo rápido, Tiago e o Tony fazem a segunda fila, o Killer, ali que é o Nodari, e o Caio fazem a terceira fila, Ronaldo, César, Iconiares, Alex Pazelli, Diogenes, o Ded, aí que é o José, Tiago, Ailton Pinto, e daqui a pouco, durante a volta de apresentação, a gente passa os outros pilotos, lembrando que o CP dos Estados Unidos, vai contar muito, quem conseguir conduzir o carro aí, com o pneu macio, em bom instinto, e não é uma boa, colocar o branco aqui hoje, mas, tem gente que está se dando bem, durante o clube, nesses dias, colocando o pneu branco, outros pilotos se deram muito mal, hoje eu conversei com o Romeu, que é o Romeuzinhos, que corre lá em Massa, direto de Massa Chus, você falou, poxa Zaca, tem um bom ritmo, vou continuar no grid pro ali, do PS4, estava no especialista, eu chamo a Proca do mesmo dia, mas eu rei a estratégia, aí eu pergunto, enquanto os pilotos estão alinhando, César, você para, quando o Safety Car, entra na pista, menos de 20% da corrida, ou seja, a corrida tem 30 voltas, e aí, o Safety Car entra antes da volta, assim, você para e coloca o branco, para ir até o final? Dependendo da pista, sim, viu, depende muito da situação, que posição que eu estou, não sou muito fã do pneu branco, Zaca, não sou muito fã, mas, confesso que tem horas que vale a pena, viu, dependendo, dependendo se você consegue, se você tem um bom ritmo com aquele pneu, por isso que é importante os treinos, né, eu falo muito, é muito importante você abrir sessão de treino livre, para você treinar sozinho no modo online, abra o treino livre, carregue teu setup, ande com os pneus duros, pneus médios, pneus macios, né, com tanque cheio, e veja a diferença de tempo, faça corridas de simulação, para você ver, né, também, o que é importante ver, é o que o teu engenheiro te passa ali, no início da prova, né, Zaca, ali, as previsões de tempo, quantas paradas ali, você vai ter, aquilo ali, é super importante, você está de olho, né, ali você consegue ter uma estimativa, do que que pode ser, né, o que que pode acontecer, com os teus tempos, né, eu acho muito interessante isso. Confira a tabela aí, na nossa aba comunidade, foi bem cirúrgico aí, o César, na explicação, eu perguntei para ele, exatamente, ele ia falar sobre isso, depende do grid, realmente, depende do grid, depende do seu like também, que estamos com 40 aí, depende do seu like, aí a gente explica mais o resto, durante a transmissão, de que o pneu do gringo, não vale a pena você ficar ali, no pelotão, que não tem um bom ritmo, aí você vai perder muito tempo, com pneu duro, sofrendo aí, César? Então, por exemplo, Rússia, Rússia é uma pista, que eu jamais usaria branco, por quê? Porque é uma pista, que não consome pneu, eu comentei, eu comentei esses dias, eu fiz uma corrida, 50%, eu parei na volta, de número 2, botei um pneu médio, e fui até o final da prova, cheguei com 80%, cheguei, mas cheguei com pneu médio, então, se eu colocasse pneu branco, eu ia ficar muito mais lento, e ia chegar com pneu desgastado, da mesma forma, eu acho que não compensaria, eu vou passar agora aqui, para vocês, rapidamente, uma homenagem, aos pilotos que participaram, desse grid, já que os pilotos vão aliando, a 15ª posição, com o Colicas, o Sôde em 16º, o Naldo em 17º, o Thiago em 18º, e 19º, o João Vítor, que está se despedindo do clube, e não só quem se despede, mas também que renopa, vamos fazer homenagem aqui, enquanto os pilotos vão aliando, os pilotos que fizeram parte, desse grid, dessa temporada, Eduardo Vítor, Zé Cláudio, Ronaldo Santos, Alexandre Pazelli, Igor Linhares, Tony Coimbra, João Figueiredo, José Naldemar, Thiago Souza, Luiz Nodari, João Batista, Naldo Vaz, Júnior Oliva, Ailton Pinto, Lucas Delgado, Caio Miguel, Thiago Rocha, e Thiago Bastista, esses são os pilotos, que fizeram parte, desse grid, do Xbox, afinal, foi o primeiro grid, do Xbox, aqui no canal, e eles foram gentis, até de participar, do evento teste, de pré-temporada, lá em Zandvo, onde terminava, a temporada, do PS4, vamos lá, vai valer aqui, o grid, com Adolf Fera, na primeira posição, as luzes se apagam, as câmeras pulgam, o César, vai tentando se ajeitar aqui, ele vai colocar ali, para a gente, a mudança de posição, entre os pilotos, vai valer aqui, no grid, iniciante, a final do Xbox, já valeu, sem delay, os carros, largam bem, na frente, ali as Mercedes, tem um piloto, suplente ali, o João, que pode espontar, nesse grid, na próxima temporada, o pessoal ali atrás, ali, rolou um pouquinho, de aproximação, de quatro, acabam cortando a curva, e aí, já começou a confusão, envolvendo o Renault, e acho que Alfa Tauri, ou melhor, o Williams, o Diógenes, e o Felipe, Nodari, foi rodado, e se relacionou, mais gente, se arrebentando, antes de chegar, na sequência de S's, e aí, o que aconteceu, César? O que aconteceu? Aconteceu, um baita salseiro ali, uma baita confusão, né, Zaca? É, não deu nem pra, aquecer a garganta, sempre de ficar na pista, e agora? A gente acabou, de conversar sobre isso, parar ou não? Claro que não, muito da corrida, não vale a pena, colocar o branco aí, e ficar no fim do pelotão, passando mal, quem lidera, fica na frente, quem realmente, só não, só o pessoal que trocou o bico, agora o mais interessante aqui é, onde eu mandei um áudio, para os pilotos, falando, olha, é impressionante, como o pessoal do Xbox, está maduro, com os grids, e aí chega na final do campeonato, César, a gente começa a ver um monte de bandeirinha, preto e branco, piloto batendo, será a emoção da final? A adrenalina deve estar mil ali, Zaca? Você vê, já, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pilotos já ali, com a bandeirinha de punição, vamos ver, o que cada um levou, olha, grande maioria levando ali, cinco segundos, agora o João toma mais três, já vai somando oito segundos, e aí o Topinto, vai ter que fazer uma passagem, por dentro do pit lane, é, já tem gente aí, tendo que pagar o drive-thru, e não vai sair com o McLanche Feliz, nem com uma pizza quente, feita ali na pedra, assada na pedra, tem o Jaime FC aí, mandando um iiii, aí já sabe por que ele mandou esse iiii, estamos aí, que vença o melhor disso, Júlio Sinei querido, o famoso Bruno Figueira, canal, Diogo também abre asas de ouro, põe o nosso pneu fofinho, tá trouxendo aí pro Diogo, o Diogo está no vídeo do PS4, o Diogo participou de um treino agora a pouco do PS4, a gente vai ver o piloto parando aí, a gente também vê aqui, a pergunta do The Old, hoje é Xbox, hoje é Xbox, Vinícius também, falando bora, Sidney BR também, salve chefe, passando pra deixar aquele like, desejar uma ótima, transmissão, você compartilhar aí, pra gente bater a nossa marca hoje, de 9 mil inscritos aqui no canal, pra ir trocando o bico, o deles Rogério Oliveira, também mandando boa noite, como faz pra participar, acessa o link do WhatsApp, você precisa ser membro do canal, do 1999, ou transferir ali via Pix, que aí você passa a ser considerado membro também, o regalamento já está disponível nos grupos, para os pilotos conferirem, no aplicativo do Francisco Tavares, onde você tem mapa de pista, vídeos ali de dicas importantes, e também o regulamento oficial da próxima temporada. São Vicente e Mal também, chegando, tô aqui no trampo, só observando, aliás, é o que mais tem é isso, pessoal, agora, aqui no clube, porque os caras estão tão viciados, que os caras vão pro trabalho, e lá, eles ficam enganando o patrão, põe o celular no cantinho, e ficam acompanhando a transmissão ao vivo. Olha, a gente já fez muito isso, assistindo manhãs aí do Ayrton Senna, não eu, que já era garotinha ainda, sou um jovem piloto, de 38 anos, e, também, já, pra até assistir o Gustavo Kyrton, no tênis, aí, você podia assistir um pouquinho escondido, ali, as Olimpíadas, no meio da escola, no horário de escola, eu me lembro muito disso, e, tem gente aqui no clube, Zé, que fica ali no trampo, a noite, de turbo, assistindo aí, com a gente aqui, deixando o like. Isso é, quem nunca, né, Zaca, quem nunca ali, botou o celularzinho no cantinho da mesa, ali, escondidinho do chefe, pra dar aquela acompanhada, em algum grid aí, né, uma corrida, ou algum evento esportivo, né, é, veio a pergunta ali, do Matheus Henrique, quem é o Verstappen de hoje? Olha, acho que hoje o Verstappen tá de Mercedes, acho que é o Load, hein, o Adofer ali, vem como o Lewis, e o Load ali, vem no carro do Bottas, mas vem dando uma de Verstappen, né, Zaca? É, tá sempre no encalço ali, do Adofero, e, ele tá ali na cola, depois dessa largada, sempre esse cara ainda vai dar mais uma volta, o Mapinha ali, acho que, tem muito piloto ali, ainda pra alinhar, eu tô vendo o Naldo Bás, tá um pouco mais atrás, mas tem o Ronaldo César, ele briga pelo campeonato, tá em segundo, seis pontos atrás, seis pontos atrás, no campeonato, e seis posições atrás agora, teria que estar invertida a situação aí, com o Ronaldo fazendo, a melhor volta da corrida, pra ser campeão, o Ronaldo pode ser o vice-campeão, hoje, os quatro primeiros, são premiados hoje, 40 reais pro primeiro colocado, 20 reais pro segundo, pro terceiro e pro quarto, 20 pra cada um, tá gente, eles não vão dividir 20 reais não, não dá nem pra comer metade de pizza, tá aí, o João Gabriel, agora, pode ser que o cara, que vai incomodar um pouquinho, o Adofero, onde? Porque o Adofero tem que ficar de olho, no improviso dele, lá longe, lá longe, com o Mapinha, ou perguntar pro engenheiro, onde estão os Red Bulls? É isso que ele precisa fazer, o menino de 13 anos, aí, ele tem que tomar cuidado, pra saber, onde estão os Red Bulls? É o mais importante pra ele agora, todo mundo que acompanha a transmissão, aqui no canal, sempre enfatiza, os pilotos, poxa saco, poxa, podia tortear os carros, gente, quem assiste as corridas, quem assiste as corridas aqui, é, é, precisa saber quem é a Mercedes, quem acompanha a Fórmula 1, quer saber quem é a Mercedes, quem é que pode ganhar, e aí, se fazemos ali, pela meritocracia, é importante pra gente informar ali, quem é a Mercedes, quem é a Red Bull, que é o que a gente vê na televisão real, isso é importantíssimo, e acho que é um dos trunfos aqui do canal, essa mudança de carro, de corrida pra corrida, às vezes você dá o mesmo carro Mercedes, com o piloto, um desempenho realista, ou igual, o campeonato inteiro, o piloto não vem, aí eu vou deixar a Mercedes de fora, a transmissão, e ver a Williams ganhar, nada contra a Williams, muito bonito, por sinal, um dos carros mais bonitos, aliás, é o carro que eu mais uso pra jogar, e treinar, é o carro da Williams, mas, pra quem tá acompanhando a transmissão, às vezes até pergunta, ontem tinha gente perguntando, olha o pessoal se enrolando ali, o carro da, o Thiago passou, e tem que devolver a posição pra Alex Fazelli, o que que vai dar isso aí? Vai dar um, tendo que devolver pro outro, passagem em bandeira amarela, aí os dois estão com punição, e dá ruim, fica aquele salseiro do carro frear, o outro freia, o outro dá passagem, olha lá, ficam confusos os pilotos, tem que tomar muito cuidado, na hora de colocar o carro do lado, a gente já viu muita gente com punição, mas, vimos aí, a Mercedes em quarto, o que que aconteceu com ele, eu não vi ali exatamente, o que aconteceu com a Mercedes, o outro ele parou, parar não parou, senão ele ia pra última, pois é, eu tô achando que ele teve algum problema, saiu da pista, e quando o piloto sai da pista, com o safety car na pista, os outros pilotos que vêm atrás, ganham autorização, pra fazer a ultrapassagem, né, você venha perguntando, aonde estão as Red Bulls, né, o Alex Fazelli, vem aqui na sétima posição, e já tem problema ali na asa, do lado direito, 12% de dano, ali pra ele, hein, é, já se complica, então, o Alex Fazelli, nesse momento, na corrida, não é um bom negócio, pra Red Bulls, ele fez uma boa corrida ontem, como convidado, e foi embora, quem que foi embora, é mesmo, Lond, acabou de rodar, hein, rodou, e ficou ao contrário, na pista, ainda pode tomar um DSQ, se eu fosse ele, dá uma ré, conseguiu fazer o zerinho ali, e volta pro final do pelotão, aí o piloto, olha, elogiamos demais, elogiamos antes da hora, Zaca, é, Zaca, eu tenho um sério problema com esse, com o elogio de pilotos, é, geralmente o pessoal me chama de boquinha de cemitério, quando eu começo a falar bem de um piloto, elogiar, mas olha, mas não dá tempo, Zaca, não dá tempo, o piloto me apronta ou me faz eu, me quebrar na transmissão, é, ele quer de bandeirantes do Paraná, e ficou, se você quer saber também, onde que o Alex Pazelli é da Red Bull, ele é de São Paulo, está no controle, ele está com o RWO, o piloto da, que acabou de rodar ali da Mercedes, o Harley Race, well, Overdrive, RWO, é esse mesmo, é o volante que ele usa, e foi vice-campeão ontem, temos aí o Alex Pazelli, que foi ali que ele é de São Paulo, outro companheiro de equipe dele, que é o Ronaldo Cedra, Ronaldo Santos, é de Maringá, Paraná, aliás, tem bastante gente do Paraná, ele disse que tem aqui do Xbox, cerca de, deixa eu fazer o filtro rápido aqui, no grid do Xbox, tem pelo menos aí, quatro pilotos do Paraná, aí temos aí, nos grids do Xbox, temos mais oito, nove pilotos do São Paulo, tem o piloto do Piauí, que é o Tony Kess, mas correu ontem, tem o piloto do Espírito Santo, Vila Velha, o Tony Coimbra, está de McLaren hoje, tem o piloto do Fortaleza, é o Felipe, o que ele correu ontem, o Ayrton Pinto, o que ele correu ontem, tem o Teresina Piauí, que é o que eu falei, já falei, tem o piloto do Zaca, tem o piloto do 2, tem o piloto de Pinturuna, o Leonardo Vaz, é, na sala do Cid, tem o piloto de um pessoal, que é o Vitor Castro, que ele correu ontem, tem o piloto do Rio Claro, que é o Luiz Felipe Naldari, é o Kyler, tem o Tiago, que é de São Paulo também, novo Iguaçu Rio de Janeiro, sendo representado aí, pelo Joss, o John Smoke, que é o carro da Ferrari, está de controle, está o Iguaçu Rio de Janeiro, o único piloto que usa aqui, Fana Tech, do CS Elite Wins, o Tony não está o único, está de aí para lá, ele foi correr na Steam só, vai correr, o piloto que assina, o piloto que vê que ele pode, se ele tiver duas plataformas, ele pode correr, com duas, até brincamos aí, com o César, se tivesse corrido a final de semana, ele corria também na X-Box, e tem pilotos em todo canto do Brasil, como eu falei, tem gente de Minas, sim, tem três pilotos de BH, o João Vitor Figueiredo, se despede hoje, o Thiago Rocha, também competindo aqui no grid, e o Lucas Delgado, e se eu não me engano, o Lucas é o Licas, que está ali no final, do pelotão, agora fechando na 19ª posição, o Safety Car vai recolher, essa final está muito tranquila, por enquanto, o Safety Car, praticamente, cinco voltas na pista, e agora, o que vai ser, esse decorrer da corrida aí, depois que ele recolheu, a gente vê que o Thiago Batista, vem na 2ª posição, e tenta ali, se aproximar do Odofera, vai ficar difícil, Odofera se mandou, certo? O Odofera se mandou, e o Thiago acabou de passar ali, o Tony Cruzeiro, o Tony Cruzeiro, perdendo para as posições, viu? O Igor Linhares, também já passou ali, o companheiro de equipe dele, e está se mandando, o Odofera vai abrindo, uma diferença maior ali para o Thiago, acaba de fazer novamente, a volta mais rápida da prova, aí você vai acompanhando, Igor Linhares, na 3ª posição. Dá para fazer, acho que uma estratégia, de colocar o médio até o final, depois que gastar esse massivo, mas quem ficou fazendo, muito zigue-zague aí, durante as 3 voltas, eu acho que deu ruim, a gente viu ali 30 pontos por cento, no pneu dos carros da McLaren, então vamos ver se muda essa situação de corrida, aí a galera pode fazer uma parada de médio, e até o final, enquanto 127 pessoas acompanham, 130 agora, mas só 63 likes, aí a galera vai colocar o branco, e vai ficar rodando na pista, aí não vai ter show de ultrapassagem, pessoal, vamos aumentar esse like aí, enquanto as Red Blues vão à caça das McLare, Pois é, Zaco, uma coisa que a gente traz informação também, uma dica para os pilotos, que participam dos campeonatos, não aqueçam o pneu, na primeira volta do safety car, eu vejo isso muito em campeonato, como a gente faz transmissão de várias ligas, o pessoal ali, deu o safety car, aí entra o pessoal ali, atrás do carro, de segurança, e o pessoal já na primeira volta, fica ali que nem um doido, balançando o carro, não façam isso, que você só vai desgastar o pneu, e às vezes o safety car, fica duas vezes até três voltas, e você lá, gastando o teu pneu, enquanto os outros pilotos estão quietinhos ali, estão tentando economizar o pneu, você está ali balançando, teu pneu está quente, está quente, mas está desgastando bastante também, não é, Zaca? Exatamente, balançando só a criança no parquinho, chega, já vai balançando logo de cara, porque a mamãe vai mandar, ou pode correr, isso da mamãe mandar ir para casa, chega de parquinho por hoje, balançando só, aquela moça bonita na praia, quando está estendendo a toalha, aí já pode chegar balançando os cabelos, agora o piloto de Fórmula 1, deixa para balançar esse carro, faltando ali meia volta, se for o macio, deixa ali faltando meia volta, se for o branco, então põe um pouquinho mais antes dali, porque demora para aquecer esse pneu, mantém o carro só no câmbio, para economizar combustível, ou gastar, se você preferir, não fica acelerando o freno, acelerando o freno, porque hoje é uma corrida, que os pilotos podem colocar o médio, e ir até o final, é bem possível, aí faz até a volta 14, depois anda 14 voltas de médio, ou para da 13, e faz 15 voltas de médio físico, com 16 aqui no grid profissional, largando com os médios, que é o carro mais leve, dá para investir, o mais bonito desse grid de hoje, é que você acompanha aí, o Tiago está um pouquinho bugado, o carro da Raza, os pilotos muito próximos, e teve gente ali, que falou no chat, durante a qualificação, 6 pilotos no mesmo segundo, mostrando aí, a sintonia dos pilotos aqui, no grid Xbox, coisa que muita gente pessoal, o Aldo Fera vai disparar, até mais ou menos, o Aldo Fera está muito próximo, qualquer deslize em termos de estratégia, a gente viu com sufoco, que a Mari passou, caiu, caiu, mas passou sufoco, é abudado, passou sufoco, o Estadil, sua mão no controle, escorrega um pouquinho o manete, e aí você vê que o tempo está um pouquinho bugado, mas esse duelo, é bem claro, Tony Cruzeiro ultrapassou o Vigoni Ares, o Vigoni Ares que ontem, mandou um vídeo para mim no privado, os pilotos pedem ali o feedback, é de um toque, ali nas primeiras curvas, olha lá, McLaren parando, eu acho que foi um caso do piloto, que não suportou esse pneu macio, como pode, se ele ficar dando três voltas, Tony Cruzeiro, e você trocar por volta oito, quer dizer, vai tentar fazer o que, dar o pulo do gato, ele está pagando punição, ele poderia ter economizado o pneu, durante o quali, para quem sabe, colocar o médio, quer dizer, a gente às vezes fala, e a coisa acontece logo depois, César. Pois é, Zaco, mas também é assim, a gente também tem que observar o seguinte, tem piloto, que faz setup muito agressivo, tem piloto que não sabe economizar muito pneu, força muito na freada, na hora de sair acelerando também, ele sai muito pesado ali no acelerador, acaba gastando mais pneu, e tem que ser levado tudo em consideração, e Zaca, olha a chuva, chuva? Chuva de punição, que vem acontecendo, é uma atrás da outra, é muito corte, aqui nos Estados Unidos, já dizia o Ricapa, em suas transmissões, que fala, piloto que toma muita missão, piloto que não treinou direito, está errado não, tomar corte de curva, não está errado não, mais uma, olha aí, mais uma punição, pessoal, tomando, toda a cabeça que sobe, aquela barrinha vermelha, aqui, na telemetria do César Luiz Chudão, é, punição, que apareceria aí embaixo, ali para vocês, quando eu faço a transmissão do PS4, e a gente vê a aproximação, aí do Tony, que talvez está parando mais cedo, para dar um undercut, ali, no Thiago, pode ser também, a possibilidade, aí, ele vai para a manobra, ali para cima da Ferrari, trava a roda, o Naldo, respeita, o piloto que talvez seja, de ritmo mais rápido que ele, deve ter recebido no rádio, ali, olha, não briga não, que a Ferrari não está, não está com muita moral, só na fome mesmo, que a Ferrari manda a brasa, com o Jean Toddy, olha a frenagem forte, aqui, envolvendo, aí o Dom Pinto, o Thiago Souza, o Thiago Souza, indo para cima, olha só, está querendo deixar, aí um presentão para a esposa, vindo para cima, ali, o Thiago Souza, com a Renault, ele que é o parceiraço, aí, corre na Stop and Go, e também, ajuda com a moderação do clube, ele foi interrompido, ali, com a passagem do João Vitor, que está tirando a transão, mas, às vezes, foi a temporada por causa de estudos, olha o Kyler aí, que eram os caras para brigar pelo título, está tendo uma noite ruim, de, de, de Daniel Ricciardo na Renault, vamos dizer assim, agora que o Daniel Ricciardo está na McLaren, mas, olha, depois, opa, olha a Ferrari lá, parece que é o Naldo, é o Naldo mesmo, é o Sondi, é o Sondi, é o João Batista, bateu no, não piou a Ferrari, não sei se ele se acionou, muito dano na Raza, 70 e 57, vai ter que trocar o nariz aí, vai ter que trocar tudo ali na frente, vai ficar só com os pezinhos, o Monocoque pegando o vento, enquanto a equipe troca ali, e ele sendo ultrapassado, agora pelo Thiago, aí o Thiago Delgado, acho que se lembra Delgado, é o sobrenome dele, na nona posição, os carros da Raza, olha só, Raza em segunda e nona, até agora na corrida aqui, é, Nikita, segura que você vai ficar sem emprego, Nikita, é, muito Nikita ficar sem emprego, mas vai para cima, Daniel Diógenes, para ultrapassar, a gente elogiou a Raza, e vem o Willis brigando ali, com o Tony Coimbra, tentando se defender, preferiu recolher, olhou o mapinha do clube, falou, é, dá para brigar até tal ponto, depois tem que segurar o Thiago, porque você não pode dar roda com roda, e alguém acabar tirando, e vendo o mundo ao contrário, daí, o João Batista, que vai tentar fazer essa frenagem agora ali, perde a posição para o Caio, que acabou de trocar o bico, e agora a gente vai ver, ele recolher para trocar o bico, e colocar os médios, por enquanto, em termos de estratégia, está tudo tranquilo e segura, e para o Adolfoela ser campeão, por enquanto sim, hoje a Mari não participou aqui como suplente, porque ela tem uma corrida na gringa, já falamos aqui nas transmissões, a Mari poderia ser a outra candidata, a suplente, porque aqui no clube, os grids, eles são, meio que, a gente junta os grids no final da temporada, para saber o ranqueamento, desse ranqueamento, a gente tem os melhores suplentes, mas nessa temporada inicial, a gente não tinha ainda o ranqueamento da Xbox, então os melhores de um grid, correm como suplentes no outro, e vice-versa e vice, está aí o Diogenes, com o carro da Minas, acho que talvez aí, as boas colocações dele, ele que tem um problema, durante a temporada, vem com um ótimo resultado, agora em sétimo lugar, tem perseguição aí, vai ser o Alex Fazelli, para cima da Mercedes, Red Bull, Mercedes, o João, está se recuperando no grid, depois daquela rodada, mas logo tem que parar também, ele está no limite, com esses pneus, macios, está lá com as bolinhas já, olha aí, 50 e poucos por cento, está caçando mais traseira, está dando um pé mais pesado, na reaceleração, aqui nos Estados Unidos, foi ultrapassado aí, para o primeiro, com o concurso mais inteiro, Alex Fazelli, assumindo a quarta posição, Red Bull, tentando se aproximar, do Adolfera, está difícil para o Ronaldo, oito posições atrás do Adolfera, mas faz um bom campeonato, o Ronaldo de estreia, está muito feliz, com o desempenho dele, a capacidade de evolução, muitos pilotos, hoje teve um surto, o comentário, que o piloto falou, andava com a IA 45, agora estou andando com a IA, acho que 100, claro, vamos aos poucos, que a evolução, na verdade, ela é um salto grande, logo de início, eu acho que o César, vai concordar comigo, César, enquanto a gente vem ver, a perseguição da raça, que reinou brigando ali, o cara vai se mandando, a evolução no começo, é espetacular, com qualquer lugar, que você for correr, porque a sua motivação, de treinar, dar mais voltas na pista, encontrar os seus limites, ela vai fazer você, ter um salto enorme, não é o Zaquinho, o Vítico Zaquinho, o César falando, ou só você assistir, o humor de Adolfera, a sua motivação, é o primeiro salto, para você fazer uma volta, assim, limpa, sem pênalti, quando você vê aí, o Louro parando, agora, já foi no limite, que esse pneu chegou a 11 voltas, mas claro né César, depois de um tempo, você vai ficando meio deprimido, você vai vendo que os décimos caem, dois décimos, um décimo, e você anula a volta, anula a volta, aí é onde que tem a cabeça, de piloto ser constante, Zé Zaca, quando você inicia ali, por exemplo, quando você troca um volante, aí que você cai bem nessa daí, quando você sai do controle, e compra o volante, você pensa, agora eu vou ser o piloto, agora eu vou ser o cara, comprei um baita de um volante, um Fanatec, na primeira semana, você quer pegar aquele volante, Zaca, mas sim mentira, você quer jogar o volante na parede, teus tempos caem, questão de 3 segundos, tranquilamente viu, então na primeira semana, a vontade que você tem, é de pegar o volante, tacar na parede, e não quer mais saber do volante, mas aí é que está o jogo né, aí é que está a brincadeira, aí você começa a treinar, vai se adaptando ao volante, e os tempos vão melhorando né, e depois, lá no final, é que você vai colher os resultados, e é assim o piloto iniciante, começa lá atrás, e de repente, começa a ter um salto grande, ali no início, mas, conforme você vai chegando perto, do seu limite, né, cada piloto tem um limite, os tempos vão começar a cair, uma proporção bem menor, se na primeira semana, você tirava um segundo, na terceira, quarta semana, às vezes você vai tirar um décimo, meio décimo, é complicado né Zeca, é complicado, e os tempos vão caindo sim, vão caindo aqui também, Igor Liniari, acabou de fazer a volta rápida, está na terceira posição, carro da Black Lari, enquanto você vê, o Tony Cruzeiro, que mudou a estratégia, de tentar encostar nele, vamos ver o Igor aí, está com uma tocada legal, embora, já tomou punição por corte, bandeiras amarelas, setor 1, 2 e 3, agora cortou a curva, bem cortou bastante ali, praticamente, ignorou a curva, a gente tem em terceiro setor, que envolve talvez, uma passagem lenta, de carros ali, da Renault e Ferrari, quanto mais, é, parece aquele bug do jogo, onde os pilotos ficam cortando, muito curva, ou mais lento em um ponto, aí o jogo fica soltando, essas bandeiras amarelas, para dar atenção, aos pilotos, aí você parece uma árvore de Natal, ali né, uma pista, uma pia, você está acompanhando lá direito, parece uma árvore de Natal, respondendo aqui, o pessoal do chat, a gente não pode deixar falhar, vocês fazem com a gente, a transmissão, 130 pessoas, acompanhando essa final da Xbox, o Olde perguntou, se tinha para o Xbox 360, é só o Series 1, PS4, PS5, Steam PC mesmo, infelizmente, aí não temos Fórmula 1 2020, mais, na plataforma, eu gritei, o Caio Bapco, soltou ali, foi censurado pelo YouTube, cuidado com o palavrão dele, que o YouTube não deixa a mensagem, não, Deus, Esbinala, disse o Júnior Dourado, Léo Santos também, agora vamos ver o Load, TTT, na corrida de recuperação, está vindo forte aí a Mercedes, para você que gosta de Mercedes, olha os Jesuais aí, a casa aqui já caiu para cá, mais lá, a gente disse os Jesuais, comentando os Jesuais, a comentarista da Steam, aliás, o César vai conhecer essa figuraça aí, porque você vai poder participar, dos treinos César, até vou contar aqui um pouquinho, a Steam, agora vai ter Grid 4, então eles vão programar novos treinos, a Steam faz treinos durante a semana, sei que você está atrapalhado ali, atrapalhado não, está trabalhando durante a semana, mas o pessoal da Steam, costuma fazer muitos treinos, reúne no Discord, faz um mês a redonda, depois a pouco dos treinos, ontem o Edu Pilege, o vovô do Grid, que tem 60 anos, ele ganhou uma corrida, agora não é mais Edu Pilege, agora é Edu P1, o apelido dele, também conheço alguns pilotos, de idades avançadas, tanto no Xbox, quanto no PC, até vou deixar um salve aí, para o grande vovô Jorge, grande vovô Jorge aí, da Steam, Zaca, piloto tem 71 anos, e está aí, firme e nativa, pilotando o seu Fórmula 1 virtual, ele já estava no auge, quando tinha os turbos, já na Fórmula 1 então, já estava no auge, o auge dele, foi na década de 70, por aí, quando tinha os turbos, e os turbos que voltaram, para a Fórmula 1, e Goliárez, vai tentando a perseguição, ali por cima da raça, vale a segunda posição, por enquanto, o Adolf Fera, com o campeonato na mão, só que não tem só isso, afinal, com a ausência, do Zé Cláudio hoje, com a ausência do Zé Cláudio, em final de campeonato, tem premiação, para os outros três, então, o Ronaldo está na briga, Alex Pazelli, está vencendo esse duelo, porque ele está 6 pontos, só atrás, vamos ver aqui as contas, se ele está 6 pontos, as posições entre eles, ah não, o Ronaldo está vencendo, duas posições só à frente, então a diferença caiu para 5, então vai ficando o Ronaldo, ainda com o vice-campeonato, Alex pode ficar com o terceiro, só que tem ali, o piloto, a 9 pontos atrás, o Igor Linhares, correndo com o Tony Coimbra, as Maquilares, pode beliscar algo, se der errado aí, para as Red Bulls, lembrando que, como o Zé Cláudio, não compareceu hoje, 20 pontos de participação, mais a quantidade de voltas, aqui concluídas na corrida, que são 28, 28 pontos, mais a pontuação por colocação, que vai de 20 pontos por primeiro, até um ponto por último, vai colocar o Igor, ou o Tony Cruzeiro, no quarto lugar do campeonato, que só tem 2 pontos, essas Maquilares, por isso que a gente está, mostrando bastante elas, aqui na corrida, outra passagem agora, do jogo, que vai se recuperando, vai dando a Dimari, hoje aqui, vai se recuperando, depois daquela rodada, durante o começo da corrida, do Safety Car, e os punições, com menos solta, certo? É, a chuva de punição, continua, estou pensando em já, deixar o alerta ali, ativo na tela, acho que é melhor, não é, Zaca? Só para aqueles painéis, de consultório médico, fica lá o nome da pessoa, a gente fica olhando, para aqueles painéis, e aparece lá, 100 a 301 a 6, aí você fica, meu Deus do céu, nunca chega, aí quando você, acho que vai, agora, agora, a 7 é minha, agora, agora vai minha, aí levanta, senhorinha de 80 anos lá, aí muda a letra, tá mais ou menos isso aqui, deixar o painel ali das punições, e a gente só vai vendo quem toma, se é o mais velhinho, se é o mais novinho, por enquanto o load vai fazendo aí, justa a qualidade de piloto que tem, tentando se recuperar depois daquela, daquela, como é que é, aquela espinada, a raze espinada, não é o nome dele, a raze espinada, ele acabou rodando, e está com o, e por falar em, Nikita Mazepin, Tiagão, raz hoje em segundo, eu estou vendo o raze no fódio hoje, acho que é a primeira vez no clube, raze no fódio, ah não, o time teve o DD em Silverstone, teve o DD em Silverstone, na temporada anterior inclusive, ele foi em segundo com a raze, aí o Tiago que, realmente por ausência, semana passada, ele estava jogando no GTA, então, se ele está fazendo, salve o mundo lá no GTA, tem aqueles assaltos a banco, demorados, no GTA que se fica uma hora, fazendo online, deu ruim para ele, deve ter sido preso, e aí não veio para a sessão, daí o Tiago, tentando perseguir, o Adolf Fera, ele se segura, e o Adolf Fera quer vencer, a corrida, mas para ser campeão, afinal ele, fez um bom campeonato, um campeonato consistente, mas, tem dificuldades aí, para vencer as corridas, como se esperava, aí o piloto, de vencer a corrida, facilmente, mas não foi isso, que aconteceu nessa temporada, e os pilotos, cada vez mais próximos dele, e não teve fome, não teve mudança de regra, nada, o pessoal, no braço está chegando, por enquanto, o Igor Linhares, no duelo com o Tony Cruzeiro, vai vencendo, mas o Tony tem corrida limpa, o Tony não tem punição, então, vamos ver se vai ter briga, entre essas McLaires, no final da corrida, embora a vantagem, é de 9 para 10 segundos, é uma boa vantagem, do Igor Linhares, para o Tony Cruzeiro, só que tem a questão, da estratégia, vamos ver com os pilotos, que vão lidar, com essa estratégia, no final da corrida, vem para cima o Thiago, para tentar vencer, hoje com a Haas, vem para cima, em perseguição da Haas, está ali o piloto, que agora, guia o carro, com as cores da Rússia, mas ele, não é a bandeira, da Rússia, só que não é a bandeira, não, falaram que não é, as cores da Haas, que foi proibida, a Rússia foi banida, de exibir a bandeira, na Fórmula 1, com vários fatores, e, incrível, que o carro da Haas, não é, não tem as cores, da bandeira da Rússia, é outra bandeira, e o Thiago, pois não, César? Até porque, ia ser bem, um negócio muito, bandeira da Rússia, ali no carro da Haas, ia ser um negócio, bem esquisito, uma equipe americana, com as cores da Rússia, mas é exatamente, isso que o pessoal ironiza, mas está lá as coisas, pois é, e o Thiago vai perseguindo, de forma, implacável, o retrovisor, esse motor barulhento, de liquidificador da Mundial, vai tentando chegar, em cima do motor Mercedes, esse motor era bom, até nerfare, quando nerfare, o motor Ferrari, aí o pessoal, o pessoal não quis saber, desse motor Ferrari, aí é barulho muito ruim, quem gosta, é, mas quando andava bem, o carro, todo mundo queria, ah, o motor da Ferrari, parece ser o mais realista, da Mercedes, no acerto Corsa, competicione, ou melhor, no acerto Corsa mesmo, nos mods do acerto Corsa, o som do motor, é muito mais parecido, aliás, ao favor, em Codemaster, e Esports, vamos melhorar, o som desses motores, dos carros, mudou, mas, assim, parece que você tem, aqueles motores, os sons, eu não sei, eu não sei exatamente, como explicar, o som melhorou um pouquinho, mas não o suficiente, para ficar parecido, com o Fórmula 1, você não sente ali, carregamento de bateria, de aceleração, coisa que, antes ainda, como tinha o V10, era aquele barulho, que você tinha do motor engasgando, na desaceleração, que era o famoso, do carro da Fórmula 1, pelo menos para mudar, não precisa ter um motor barulhento, como esse da Ferrari, mas, pelo menos, o motor, a unidade e potência, trabalhando muito mais próximo, do que a gente vê ali, no som do onboard, do piloto, e essa briga, parece que vai durar, e eu acho que vai acabar, na verdade, com as punições, Cedro, com o definido vencedor ali. É, tem muita punição, isso aí, lá no final da corrida, isso vai fazer uma diferença, Zaca, vai fazer uma diferença, tem muito piloto aí, que vai perder, muitas posições, aí você vai ver, no Alex Pazelli, ali na terceira posição, e o Tony Cruzeiro, chegando, o Tony Cruzeiro, parece que está, mais afinado, o mais impressionante, é que ele tinha, uma diferença grande, para o Igor Linhar, mas o Ilharis parou, então agora, o Tony Cruzeiro, é o quarto lugar do campeonato, nesse momento, é o quarto, ele está na frente, ele está na frente, do vice líder, está três segundos, atrás dele, o Alex Pazelli, pode ficar, com o terceiro lugar, no campeonato, então é briga, do terceiro, com o quarto aí, vamos ver, como é que vai ser, essa disputa, lá atrás, você vê, o vice, virtualmente, é o vice, a corrida é virtual, mas é o virtual, porque não terminou ainda, dentro do Cruzeiro, que manobra, que manobra, ele fez, agora até, ficou procurando ali, o carro da Red Bull, o Alex Pazelli, está procurando ali, para cima, para o lado, cadê, só de onde vem, essa McLaren, e simplesmente, fez aquela, aquela missão de casa, vamos ver de novo, primeira chegada, o outro piloto, já ficou prejudicado, com o ângulo de curva, então saiu muito mais lento, aí o Tony já estudou, ah, vou abrir mais que você aqui, tira o pé um pouquinho antes, e corta por dentro, aproveitando o espaço de pista, e a aderência boa, que tem nessa parte de dentro, assumindo a posição, olha a nota, que você dá certo, para a sua ultrapassagem, essa valeu o replay, essa foi no capricho, como diz, o nosso amigo, Maurício, Sérgio de Maurício, grande narrador, olha, olha, vou falar a verdade, a Band, caprichou, eu acho que trouxe, um baita do narrador, um cara que entende, de Fórmula 1, um cara que sabe, o que está falando, agora, que nem a Globo, trazia lá o narrador, como é que é o, ultimamente, quem andava fazendo, a Fórmula 1, ali no lugar, Kleber Machado, Kleber Machado, jamais foi narrador, de Fórmula 1, ele pode entender, de futebol, mas de corrida, não, aí não, o Kleber Machado, ele entende de rádio, ele é muito bom de rádio, é um cara foda de ser de rádio, e na TV, eles sempre trouxeram os pilotos, é sempre assim, você tem uma mídia nova, a mídia anterior, ela prepara, assim, essas pessoas, mas a Globo, ela não muda muito o narrador, por uma questão de estratégia, é canal aberto, você tem que fazer mudanças sutis, ali, para você prender um público vasto, não um público específico, e aí, a gente vai nos canais a cabo, conhecendo o trabalho do Sérgio Maurício, e o cara fica galgando, a vida inteira, uma oportunidade como essa, que ele teve, e claro, aproveitou, aproveitou, e aproveitando também, olha, chegou firme, o comboio do PC, acho que eles vieram saudar o César, vieram saudar você César, porque olha, todo mundo chegando aqui, o João Clinton, tem Carlos Ortiz também aqui, as cores estão, elas estão falando muito sobre as cores do carro, estão falando do corpo de carro, do som de motor também, de Amagatim, se o Júnior terminar a corrida sábado, sem tomar punição, eu faço uma corrida 100% em Mônaco de ré, rapaz, não fica fazendo essas promessas, não fica fazendo essas promessas, o Júnior é seu rival, o Júnior está treinando igual o louco, o Júnior está fazendo até dieta, para te ganhar, Júnior, tome cuidado, a briga já está armada, sábado tem, 22 horas ali, César? Uma pergunta, sábado já teremos o GP da Espanha, como é que está o grid lá para a Steam? A Steam fecha nos Estados Unidos aí. Ah, sábado, sábado então ainda vai rolar os Estados Unidos, né? Ah, essas são três corridas, o Iniciantes, o Amador, olha lá, olha o pega aí, valeu a primeira posição, Iniciantes, o Amador, e também o Experiente, que agora vai virar pro Júnior, e Iniciantes 1 e 2, 4 grids, está aí, para cima o Thiago, já dá as caras, tenta ir para cima do Aldofera, deu uma distracionada, se defende bem ali a Mercedes, o pessoal está animadíssimo, mas é porque o pessoal do PC está vendo, quanta punição, espere amanhã, espere sábado, espere sábado, e aí a gente vai ser pior, porque no PC tem três vídeos, então vamos modificar vezes três as punições, está aí para cima, ali o Aldofera travando muita roda, sem ABS, sem ABS também o Thiago, o Thiago que vem para mostrar que tem canja para a próxima temporada, é um grande piloto, já tinha acompanhado o pessoal, falou, olha, você não viu o Thiago ainda, e hoje eu estou vendo, hoje o Thiago está fazendo uma grande corrida aqui, por problemas no campeonato, ele tem que controlar atrás, por isso que ele está com a raça, mas é um bom piloto, vai mostrando que tem ritmo para manter força, trocar força aí com o Aldofera, quem sabe na próxima temporada, ele que é o Thiago Batista, joga no controle, São Paulo, capital, estão pertinhos ali um dos outros, ali um do outro, afinal, o Aldofera é de Araras, aqui em periões de São Paulo, e a gente vai ter que passar esse grid agora, porque faltam 20 voltas, e vê aí, se não ficar, se ficar nesse lenga ali, porque está bugado ali, parece que ele está com uma volta, a diferença é pequena entre eles, esse é de asa móvel, abre a asa agora, o carro da raça, é saber se ele esfriou o motor, e vem para passar, está sem bateria, o Aldofera pode defender, ele quer vencer o campeonato, com a primeira posição da Mercedes, mas de repente ele vem o carro da raça, vem o carro da raça, e dá o dodozinho no pneu, olha, se fosse dando simulação, tinha furado o pneu, tinha furado o pneu, foi cheio ali, a end plate, a letra lateral, ou asa lateral, dianteira, do Aldofera, que não queria acender, dessa posição, cedeu, perdeu um pouquinho na frenagem, enquanto isso, tem briga lá atrás, o Deddy parece que rodou, o décimo quarto, será que ele rodou? Foi ultrapassado, muito fácil aí, pelo João Batista, escapou, queria passar um pouquinho, aqui os gritos, para falar um pouquinho, sobre os pilotos, vamos de trás para frente, o César, para a gente falar, de todos os pilotos, que participaram desse campeonato, está aqui o Caio mais lento, bugou, o Zorro também definiu, o problema é que o líder, vai passar ele agora, Bandeira Azul, bola de ação, fortuitamente a gente mudou, e olha o que acontece, eu acho que ali, tinha um botão redefinido, vai ter que ver isso aí, porque no clube, se houve, ou bug do pitch, pode ter sido bug do pitch, é bug, é bug, é bug, acontece isso aí, o carro estava no pitch, estava no box, só que ele estava no pitch, esse é aquele problema, que aconteceu aqui em Abu Dhabi, olha aí, Abu Dhabi e Texa Dhabi, ou Texa Bug, parece hambúrguer Tex, hambúrguer Tex, eu tenho aquele hambúrguer da Tex, nisso, então, o Caio, que eu queria falar dele, ele deu aquele bug ali, o carro dele, transporta para a pista, atrapalha os outros pilotos, mas na verdade, ele está no pitch, então ele fica meio que, onipresente, aí o Naldo, um dos pilotos, que era membro do canal, está aqui com a Ferrari, hoje, e está tentando tirar as assistências aí, para acompanhar essa apiazada, como ele mesmo diz, aliás, ele foi buscar o console lá na cidade, para poder competir, direto do sítio, com a internet e a rádio, depois nós temos aí, 10 por 7, com o João Vítor, que se despede hoje, é briga boa lá na P9, a gente já vai falar deles, a passagem foi limpa, do Diódia, o João Vítor vai ser despedido hoje, por causa da escola, muito importante, vai estudar mesmo, garoto, que a gente vai conversando aí, em futuras temporadas, que sabe, 2021, com o Tiago Sous, sem palavras aí, é o nosso querido, o moderador aqui, é o cara que segura a bronca, porque o pessoal também é membro do canal, antes mesmo de ter transmissões, no Xbox, a esposa fazer aniversário, ele vai ter que comprar o presente, aí dia das coisas ainda, ou ele vai ter que organizar, também, o filho desse carro Renault aí, para não ter tanto prejuízo, aí o Tom Pinto, é o piloto mais, mais maduro aqui do clube, em termos de idade, ele corre também, no PS4, ou perdão, desculpa, na Steam, e o Ailton, já tem um tempinho também no clube, ele entrou ali, um pouquinho antes das transmissões do Xbox, ele que é de Fortaleza, aí, do Fortaleza-Ceará, e, assim, fez grandes corridas, corrida em Monza, ele fez uma baita corrida, inclusive, está fazendo uma baita disputa, agora ali, envolvendo ele, o Licas, vamos ver o que vai dar aí, esses dois carros da Alfa Romeo, passou um, contornou, e falou, agora tem o próximo, mas o próximo, na verdade, é o piloto que está com uma volta atrás, parece ser o Caio, ele não deve estar, ele dá a verdade, o Caio, ele está, ele está disputando posição com eles, o Caio realmente deve estar com posição com eles, a gente vai ter que deixar o mapinha aberto agora, até o final, César, porque, quando acontece aí, a gente tem que ver a localização do piloto, quando ele encerra a corrida, pela hora das bolinhas ali, e provavelmente, com esse negócio de uma volta atrás, esses caras estão no meio do pilotão, então, aí, o Lucas, é um piloto que é ainda iniciante no jogo, mas não, tenta não faltar nas corridas, faltou em uma etapa, por isso que está hoje com o carro da Alfa Romeo, é um bom piloto também, que vai tentar evoluir aqui no clube, aí, é um dos Lucas aqui do Xbox, mais à frente, a gente tem a briga lá, Alfa Romeo, é isso mesmo, passando lá, Alfa Romeo, eu acho que Alfa Romeo acabou de ganhar, a décima terceira, ou a décima quarta posição, a décima quarta posição, era do Caio, era o carro da Alfa Romeo ali, parece que a volta é do Caio, está realmente rolando o banco, está aí o Deddy também, que é um outro piloto, já experiente, família, está sempre acompanhando a transmissão, décima terceira posição para ele, vem com o carro, aí, da Racing Point, e teve boas corridas, então, hoje, nos Estados Unidos, parece que ele já está tão feliz, com o desempenho dele, é, o circuito que exige muito, para pilotos que ainda estão iniciando no jogo, aliás, ficou até com medo de estrear no clube, mas, você que está acompanhando essa transmissão aí, faça coragem aí, como José Naldimar, que veio para o clube, tem o João Batista, João Batista, na 12ª posição, que é o Sonny, ele foi um cara de emoção, aqui nessa temporada, ele brigou por muitas vezes aí, se envolveu nas caras, não sei se o César lembra, ou foi de hoje, agora eu não me lembro, mas acho que foi o João Batista, que não viu o problema com a Ilta, nas caras, mas um piloto que vem buscando também evolução, e ficou muito feliz com a evolução que ele teve nesse meio, o Tony Kess, que eu falei que não estava no clube, ele estava, aí, o pessoal está fechando, o que é isso, Zaco, ele falou que eu não estou correndo, Zaco, estou com o Willis aqui, Zaco, tinha uma vaguinha para mim, sou suplente do grid hoje, mas sou permitidor do grid amador, aí o Tony Kess é um piloto que busca evolução, aliás, eu já vi o Tony Kess em outros grupos, se eu não lembro se é da BRL, já o conheci há algum tempo, já tinha contato dele, salvo, e ele procurou o clube aqui, através do canal. O Tiago, hoje, veio com o carro da Raza, aí na 10ª posição, é um piloto muito bom também, é um piloto que busca evolução no jogo, mas faltou em muitas corridas, compromissos aí, faltou em muitas corridas, por isso que ele veio com o carro da Raza hoje aqui. O Diógenes, olha a briga lá, o Alex Pazelli e o Tony Kruzeiro, o Red Bull, ih, rapaz, é quarteto aí brigando, o McLaren ali, tentando colocar por dentro, o Tony Kruzeiro que parou, não aguentou, e aí tenta encostar no Igor Linhares, o João Vitor está no meio desse pelotão, tem que dar passagem, calma, calma, Tony, calma, Tony, que você vai passar, calma, o Kyler está, acho que uma volta atrás também, ou não, o Kyler está em 5º, está certo, Liga ali, valeu na 5ª posição, 6ª já foi garantida, o Alex Pazelli perde a posição para o Tony, mas pelo que se configura no campeonato, o Adolfera perde a vitória hoje, não consegue a corrida hoje, ser campeão, deve ser chamado aqui para a entrevista, pelo que já estava tendo, César. Só que tem um problema, o Thiago, que vem liderando a prova, tem muita punição, quer ver, vamos puxar aqui, tem, o Thiago tem 9 segundos, e o Adolfera só tem 3, olha onde foi o Kyler, foi lá fora, distracionou, lá dentro, na verdade, lá dentro, quase dentro do muro, quase fica ali o fim de corrida, a gente já teve uma Mercedes atravessada, deve ter alguma, deve ter algum muro com vaca, ali naquele trecho do futuro, na verdade, é a última cor, o piloto distraciona por um pouco, pouca aderência, um pouco emborrachamento, toda a curva de média, aqui na Fórmula 1, curva de 90 graus, elas, tirando a Rússia, que tem ótima aderência, eu acho que, todas essas curvas de média, o cara se deve em pé muito cedo, ali é média baixa, então, o piloto pode escapar mesmo, de traseira, o Tony Cruzeiro segue, perseguindo agora o Kyler, tem que chegar, para perseguir no finalzinho da corrida, faltando 4 voltas, o Igor Linhares, só que o Igor Linhares, tem 2 pontos à frente, dele no campeonato, aí, o Igor Linhares, o Ronaldo, e o Alex Fazeri, tem grandes chances, aí, de ficarem com as premiações, além do Adolf Fera, tira o pé um pouquinho, aí, ela adiantou, né, ele podia ter tirado o pé atrás, buscado o ângulo de pulo, fez uma bela manobra, aquela hora, mas agora, não fez a mesma manobra, o piloto, o Tony Cruzeiro, ficou por dentro, ele podia ter aberto mais, ali, mas, ainda encostou, chegou, a gente pode ver, César, o composto de pneu, que está cada piloto agora, porque eu acho que o desgaste, vai contar muito, nessa disputa, olha lá, você vê que, o piloto tem um pouquinho mais de desgaste, mas a briga vai ser no braço, com esses pilotos aí, de pneu macio, e detalhe, né, todo mundo, pelo menos parece ali, que todo mundo, que economizou pneu, durante o safety car, colocou, acho que o médio, mais para frente, olha lá, a gente viu mais, que parou mais cedo, com o Ronaldo César, e estão na frente, dessa turma que está de macio, porque fez duas paradas, então, isso fez a diferença, a estratégia, de manter esse pneu, macio, quietinho ali, durante o aquecimento, não ter um setup tão agressivo, como disse o César Luiz, e o Licas, e o Licas, e o Licas, aí não tem jeito, ele não tinha muito o que fazer, já estava entrando no S, ele não podia parar o carro, e aí, e é um bote ainda, e é um bote ainda, o Licas acabando na sessão, o Tony Cruzeiro, acabou escapando, e se não tomou mais punição, perdeu totalmente o contato, com o Caio, era bem com o Felipe Dodari, fez Felipe Dodari, vai ficando com o sexto lugar, hoje, o Tony, que eu senti, que nessa temporada, ficou bastante nervoso, aliás, voltando a passar, com os pilotos do Gris, a gente não precisa nem passar, os pilotos da frente, que a gente já mostrou, tanto eles na corrida, já conhece, de cor e salteado. César, você sente diferença, é uma pergunta que muita gente tem curiosidade, todo mundo acha que o volante voa, o jogo muito mais que controle, você sente diferença do jogo do Xbox PC? Sim, sim, a resposta é sim, primeiro, não estou falando que todos os volantes, a resposta do volante no PC é mais rápida, você tem um, o tempo de resposta do volante no PC é imediata, já que no Xbox, você sente um lag, você precisa, tipo, jogar o volante antes, meio segundo antes, para você ter uma resposta melhor nas curvas, viu? Mas aí depende do volante, você fala, essa folga. É, pelo menos, não seria uma folga, é um pequeno delay que dá no Xbox, olha o Igor Linhares ali, e o Tony Cruzeiro. O Igor e o Tony Cruzeiro, teria que passar o Kyler agora, aí eles empatariam, aí eu deixar para o Paulo Morbeck, lá fazer a tabela, para ver quem foi o quarto lugar do campeonato, o Tony tem dois segundos para tirar ali, lembrando que os pilotos que fizeram uma parada, eles estão com muito desgaste, então essa turma aí que está com o pneu macio, o McLaren e o Alex Pazelli, eles estão conseguindo tirar muito tempo nesse final de corrida, com esse pneu macio leve, e a final de campeonato aqui, vai dando a dofera como campeão, vencedor da corrida virtual, porque tem punição a descontar aí o Thiago, por corte de curvas, e voltando ao que o Cedra falou, eu não sabia que tinha essa diferença, mas eu acho que no controle, muita gente já falou, ah, mas no controle no Xbox é melhor do que o do PS4, eu acho que já não, eu vejo o tempo dos pilotos assim, uma questão de adaptação, o tempo dos pilotos é muito similar, os pilotos competentes, o pessoal fala muito lá do Sirius, sempre fala uma referência de João Piana, o Felipe, que anda de volante, o Peronde, que eu conhecia, aliás tem vídeo do Peronde aqui no canal, ele cedeu um vídeo de volta rápida, para a gente fazer um mapeamento no Fórmula 1 2019, ainda quando eu estava começando no canal, e é interessante que o Cedra está falando a questão do delay, um tipo de volante, pode afetar, qualquer volante pode afetar, aliás, um dos jogos que eu não gosto de jogar no PS4, é o Azervosa Competizione, tem que jogar atirando o volante, tem que tirar o volante da tela, iniciar o volante ou parado, ou tira ele da daninha, fica dentro do carro, a câmera dentro do carro, você tem que tirar o volante, porque senão você fica louco, o delay que tem no volante, no jogo, que é praticamente o molde mal feito do PC, no PC, todos os dois acertos cortes do PC, são muito melhores, do que feito para a console, Zaca, até o fim, outra coisa que eu acho que tem diferença, o jogo é o mesmo, eu falo assim, o jogo é o mesmo, mas não é, outra coisa que eu vejo sim, um pouco de diferença, é o setup, o setup do Xbox, se você tirar o setup aqui dos carros do Xbox, e levar para o PC, o carro não tem o mesmo comportamento, não é 100% igual não, dá uma pequena diferença, até porque o Xbox, por exemplo, que nem o meu, é o Xbox One X, é a versão top do Xbox One, ele tem mais FPS, mas quem tem o FAT ou o S, tem um pouquinho menos FPS, e o PC, tem PC que já trabalha na questão de 120 FPS, então tem um comportamento um pouquinho diferente, então a questão é PC, e a questão, passou hein? Tem a questão dessas características, você passou, desculpa interromper, a gente viu essa manobra aí do Kyler, que poderia ser um premiado hoje no campeonato, bem que o terceiro lugar se recupera no final, a dofera vai administrando ali na última volta, para ser o campeão aqui do clube, uma corrida que foi consciente, um menino de 13 anos não passou nervosivo, e deixou outro piloto que passasse, enquanto você vê ao fundo ali, as Ferraris passando também, vendo que as Ferraris estão na mesma posição ali, nas mesmas posições, 12, 12, 12, 12, 13, e aí temos punição para ele, não foi isso? Ou não, o load? Foi o load. Tomou punição agora. A gente vai ganhando no final da corrida, se puder deixar as punições também, para a gente ver os bugs ali na tabela final, que é trabalho para o Morbeck aí, a gente vê esse piloto de Arara, São Paulo pela última vez na temporada 4, ele está ali como a dofera, pessoal, pessoal, você joga a FIFA? Não, gente, não é a dofera, ela que fica fazendo rage, fica gritando na live, na Twitch, não, esse aqui é um garoto de 13 anos, que é mais maduro que ele, e está aí contornando para ser campeão aqui, pela primeira vez no Xbox, quando ele veio e perguntou sobre o clube, ficou curioso, chamou o pai dele, o senhor Brito, veio para pedir informações de como passava, como é que faz aí, como é que funciona o meu filho, aí eu pedi permissão para o pai, se pode participar, não, não vai, paciência da assinatura, entrou no clube, começou a treinar o pessoal, já está puxando o pessoal para o Discord aqui para falar, e já está contornando para a última curva, para sentir a pista ficar pequena, e vencer a corrida, e ser campeão do grande iniciante aqui da Xbox, está aí, Eduardo, piscina ativista, Adolf Vera, que já está de terno, já está mantinhoso, para, ser entrevistado aqui no Discord, eu vou aproveitar aqui, eu vou descer lá para a entrevista, vou descer para a entrevista, vou levar junto com você, vamos lá, só peço por gentileza do César, para compartilhar a tela novamente para a gente, deu certo? certinho, certinho, é que eu puxei, aí que eu não puxei o compartilhamento de tela para a gente, aí eu pensei tela aqui, mas tudo certo, ele já está chegando aqui para conversar com a gente, a gente tem um projeto aí para conseguir entrevistar três pilotos durante as transições, a gente vai preparar isso aí, vai treinar os pilotos para esse tipo de momento, a gente vê ainda ele lá dentro do carro, sendo saudado aí pelos carros da Haas, uma grande corrida que fez o Thiago, o Thiago venceu, acho que ele, vamos ter que calcular as punições exatamente, ele está tudo certo, porque ontem a Mari já tinha três cortes, e a punição só veio bem depois, era bug também, para ali, o Eduardo, do lado da Ferrari, vai encostando o carro, nesse momento o GP dos Estados Unidos é dele, pelo menos em termos de campeonato, eu não sei o que aconteceu ali com relação a punições, final aqui meio conturbada, ali com punições no final da corrida, era muita punição, mas o campeonato veio, o campeonato que era até certo ponto esperado para esse piloto da Mercedes, é o piloto a ser batido aqui, talvez nesse grid, e quem conseguir aí andar bem aqui no Xbox, está convidado para participar do grid júnior ou iniciante, o Clério Médio está lá, boa Ronaldo, só uma parada, bela estratégia, orgulhinha, eu não acredito, meu jogo crashou, tem como crashar o jogo no Xbox, interessante aí, Igor Linhares dando muito azar no final, o Hugo Vinicius está ali, eu gostei da musiquinha no final, gostou né, o César é, traz com capricho, faz com carinho para vocês, precisa de tempo para preparar material e transmissões, eu não tenho, confesso com vocês, o Júnior Moura perguntando se isso é Silverson, não, hoje aqui é GP dos Estados Unidos, Austin, o Texas, temos o Wolf BR também, eu quero jogar junto, como é que eu faço, vem junto, vem ser membro, às vezes a pessoa entra, com curioso, mas eu passo ali o resumo do clube, vem no WhatsApp para pegar os detalhes, César, já tem título na V, se não, você deve imaginar o que é essa sensação de ser campeão, por menos que seja quatro etapas, onde é muito difícil, você não pode errar, olha, eu já tenho quatro, eu tenho cinco troféus aqui em casa, já fui campeão, já fui em segundo lugar, já fui em terceiro lugar, é bacana demais, aí, você vê o carro da Mercedes, recebendo o hino, com o solo de guitarra, Eduardo Piscinati é com você, boa noite menino, boa noite Zaca, boa noite Tchutchucão, eu estou muito nervoso, eu estou muito feliz, que são muito, são pilotos muito competentes, muito bons, o Thiago mereceu a vitória, eu tomei punição na penúltima curva, se não aí a vitória é para mim, mas uma corrida ótima hoje. Corrida ótima, quantos anos mesmo Eduardo? É, eu tenho 14, nesse mês eu faço 15. Vai demorar para tomar a vacina do Covid, então vai comemorando esse título, vai demorar. E cuidando aí, use máscara, use máscara, que vem, em bem que na escola, o pessoal acho que também pode ter antecipação, não sei como é que funciona lá o critério, o fato que o Thiago ficou em primeiro, o Adolfera ficou em segundo, o Felipe Nodari, que era um cara para brigar, né Eduardo, com você nesse campeonato, estava dando sempre muito próximo, o Kyler, você pode concordar comigo, teve azarzinho ali no começo da temporada, no começo da temporada foi muito ruim dele, o Tony Cruzeiro, que é um dos pilotos que estava ansiosíssimo para jogar online, ficou em quarto, o Alex Pazari em quinto, o Ronaldo Cedri em sexto, depois o Diogen em sétimo, o Igor Linhares em cunho, e oitavo, que parece que caiu do jogo, no finalzinho, o Lould chegou em nono, por conta das excessivas paradas, que ele tem que fazer, ele rodou no começo, temos aí o Thiago na décima posição, décima primeira para o Santa Fé, o Tony Kess, depois o José Naldemar, o Dede na décima segunda, o Ronaldo Vaz na décima terceira, o João Batista e o Sold na décima quarta, décima quinta para o Ayrton Pinto, décima sexta para o Licas, esses já estavam no bote, acho que o Thiago também deve ter caído, Thiago Souza, décimo sétimo, décimo oitavo para o Caio, mas a gente vai ter que ver isso aí, quem bugou e quem não bugou, e décimo nono para o João Vitor, que se despede aqui do clube nessa temporada, um abraço para o João, parceiraço aí, gente boníssima, a gente vai trazer a imagem lá do carro da Mercedes, no showroom agora, com o César Luiz aqui, enquanto a gente vai saindo da sessão, mas, enquanto o César prepara as imagens ali, César, quer aproveitar e já deixar uma perguntinha para o menino? E aí, Adolféria, quanto tempo você está participando assim de campo, não sei se você já participou de campeonato ou não, você entrou para o clube agora, já teve alguma evolução boa? Olha, é a primeira vez que eu jogo um, um clube, um campeonato em si, se fosse assim, tem vários campeonatos de graça aí, pelo AV, mas é a primeira vez que eu participo, efetivamente assim, no online, porque eu jogava umas corridas multijogador, aleatória, mas não tinha graça, essa tem muita graça, mas não deve estar orgulhoso, a família lá, a Karina, que está sempre acompanhando, a sua irmã, Karina, né? Não é tia, é sua tia, ah tá, Karina, mas enfim, está ali o Júlio Brito também, parabéns, Adolféria, o Júlio Brito quem é? É, o Júlio é meu pai, ah, o Júlio Brito é o seu pai, eu não tinha visto o perfil dele aqui, no YouTube, comentando hoje aqui na transmissão, acho que eu não cheguei a ler a mensagem, o pessoal elogiou pela transmissão, o belo trabalho ali, o Fábio Lima, que é um dos nossos vovôs aqui do clube, também está dando parabéns aos pilotos, uma grande corrida desse belo carro da Mercedes, tem permanência garantida do clube na próxima temporada, Adolféria? Olha, com esse dinheirinho aí que eu vou ganhar desse turmo, nessa temporada eu já vou pedir para o meu pai antecipar para a próxima. Ah, tá certo, mas está tudo certo com a escola lá também, porque eu sempre pego no pé, de garota, porque nós veinho, a gente, eu e o César aqui, a gente tem que se virar para treinar, e vocês só, às vezes sobra um pouquinho de tempo, mas não pode abrir mão ali dos estudos, e o pai com certeza confia, acho que deve estar orgulhoso do resultado do filho, isso aqui é um jogo de videogame, não é sério, tem competição? tem, tem premiação? tem, tem um nível de aprendizado grande, eu sempre falo isso, mas tem respeito também, e tem meritocracia, o menino andou muito bem nessa temporada, eu já tinha visto ele andar, ele mandou um onboard para mim, a primeira vez, acho que ele deve lembrar, Edu, você mandou um onboard para mim, e a Zaca, peraí que eu vou te mandar, eu falei, você é um rapaz, você anda, perguntei, você anda no volante ali e tal, hoje, só para a curiosidade do pessoal que está acompanhando aqui, quais as assistências que você usa, acho que é só linha, não é Edu? Eu uso a linha e tração média, quando eu entrei no clube, eu usava linha na pista inteira, eu só uso hoje nas curvas, eu usava tração alta, e só isso, só que hoje eu já estou usando tração média, quase tirando, na próxima temporada, independentemente da posição que eu chegar, eu já vou ir sem tração, e linha já é uma questão de costume, porque tem pista que eu já consigo correr sem. Ah, tá certo então, Araras em festa, primeira vez aqui eu vejo um piloto de Araras ganhar as corridas aqui no clube, piloto do interior de São Paulo, tem piloto de todo canto do Brasil, um jovem piloto da V, mais um jovem, para mostrar para nós veinhas aí, o quanto que tem gente apaixonada pelo automobilismo, afinal, né César, ele não assistiu o Senna correr, se mal é mal, assistiu acho que o Rubinho, nem desde que nem o Rubinho ele assistiu, porque em 2008, ah não, tinha o Rubinho ainda, tinha o Rubinho ainda, tinha o Rubinho ainda ganhando corrida, ah não, mas ele tinha dois anos, né, estou fazendo cálculo aqui, se bem que dois anos já reclamava que o Senna quebrava o carro, era muito crítico com relação ao Ayrton Senna, e César, é muito legal, né, a gente ver essa garotada vindo aqui, às vezes, para arriscar nosso capacete, mas saber que tem continuidade, essa paixão por automobilismo, por Fórmula 1 principalmente, aí nessas novas gerações. Pois é, Zaca, mesmo não tendo um brasileiro ali no grid, mas a Fórmula 1 continua ali, conquistando as novas gerações, né, e espero que continue dessa mesma forma, né Zaca? É, maravilha, Eduardo, pode soltar e descarregar o sacolinho aí, para quem vai o abraço, para quem vai o beijo, parabéns pelo campeonato, depois eu me acerto com o pai lá, eu vou procurar aqui, com a mão no escorpião, para acertar com o pai a premiação, mas mande o seu abraço, seu beijo aí, o momento é seu. Eu vou mandar um abraço para o meu pai, para a minha família inteira em si, e para um primo meu, meio distante, que ele acompanha todas as corridas, que é o Luan. Eu já vi o Luan aparecer aqui na transmissão, mas não se apresentou, que era primo, não sabia, mas já vi sim o Luan, aqui, além do Luan, que é membro, tem dois Luans, membros do clube, tem muito nome aqui, tem muito Lucas aqui nesse Xbox, mas quem ganhou hoje, foi o Eduardo, e também tem bastante Eduardo, temos Eduardo de 14, tem o Eduardo de 60, aqui no clube, e é um belo nome, e também um belo resultado, que ele conquistou hoje. Vai encerrar essa transmissão hoje aqui, já estou falando bastante, estou falando demais, já são 21h30, aproveitar para jantar, a gente tem clube no sábado, com três grids ainda da Steam final, tem três campeões aí da Steam, no sábado, amanhã eu vou estar na BRT, às 20h, aqui no canal mesmo, narrando, o César vai descansar um pouquinho, já vai começar a treinar, né César, porque você ficou curioso, se ia ter corrido na Steam na Espanha, mas já vai treinando em Espanha, né César? Pois é, vou treinar em Estados Unidos, e semana que vem, final de semana, ainda já começa a Espanha também. Mas você vai correr nos Estados Unidos, essa semana? Se eu puder, eu já corro também, se tiver vaga, vamos lá. Ah, mas no clube, a gente tem o processo ali, de expulsão, é para quem está chegando agora, mas se tiver vaguinha, ali, vai beliscar, está certo o César aí, que está mais indo para a pista do que eu, já estou ficando deprimido, já que eu não consigo jogar, hoje eu dei uma voltinha de controle ali na Espanha, no treino do PS4, fiz um tempo correndo, e já ganhamos um superchat aí, eu acho que eu vou ficar mais meia hora aqui, eu ganhei o superchat do Thiago, não tinha ganho o superchat ainda, eu tenho 12 anos e amo a Fórmula 1, disse ali, olha a turma aí se aparecendo aqui, sábado eu estou aí na Rana, vai ajudar a gente, o Josuai, o Josuai está lá na Suécia, vai falar que você mergulha nas curvas, ele fala para todo mundo, mergulha, todo mundo é Michael Fapps, o Josuai, se prepara, gente, o cão que ele vai puxar a sua orelha aí, se você perder a frenagem na curva, já está lançada a pressão. Pessoal, vamos encerrando essa transmissão aqui, contamos com um menino aqui do ar, que já está mais afiado no Discord, mas a gente vai preparar para que outros pilotos porque foi uma sugestão do Sérgio Fuchs lá do PS4, e a gente vai esticar um pouquinho as lives ali, entre uma transmissão e outra, para ter um pouquinho a voz dos pilotos, mas seria interessante que os pilotos aprendessem a usar a ferramenta do Discord, que é muito importante, é o futuro hoje em dia, e também saber entrar ali, meter o fone, para isso aí a gente vai precisar treinar com os pilotos. Foi muito legal contar com vocês aqui, o último vídeo que a gente mandou no canal aí, fala um pouquinho como funcionam os treinos do clube, vocês podem dar uma olhada, e também no link do WhatsApp, vocês vão ter acesso aí, a como faz para participar do Xbox na temporada, tem vaga, o Tchucão conta muito com essa presença aqui, para a gente continuar o nosso trabalho de transmissão ao vivo, e o Eduardo também, né Eduardo, para você que encerra a live aí, e dá uma boa noite para todo mundo, convida alguém aí para bater seu tempo aí, não ficar só no chat assistindo. Eu vou, primeiramente, boa noite a todos, e espero que no futuro tenha muitas mais pessoas no clube inteiro, principalmente no Xbox, que eu quero competição. Tá certo aí, Eduardo. Um grande abraço a todos, e até a próxima. Fiquem com o som, o hino, o espetáculo, que trouxe muita emoção para a gente, em tantas vitórias, e faz tempo, porque a gente ainda curte ali na Fórmula 1, então vem para o videogame, porque no videogame, quase todo dia, tem um piloto brasileiro aí, recebendo a quadriculada, como o Eduardo. Valeu! Música Música